Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu sou o Rezende, membro da equipe Manicos da Tecnologia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje trazendo pra vocês uma grande novidade. Muitos de vocês estavam pedindo, já tem um tempo, pra atualizarmos o patch de otimização do Windows portátil. Pra quem não sabe o que é isso, basicamente é o Windows que ele roda de forma portátil diretamente no seu pendrive. Muito utilizado aí pra galera que precisa recuperar alguns computadores, muito utilizado por técnicos de informática, que é um sistema operacional que você vai no PC do teu cliente ah, não tá inicializando, ele precisa pegar algum arquivo que tá no HD, precisa fazer uma leitura, fazer um teste no HD ou na memória, tem que fazer algum tipo de teste, o computador não inicia o Windows e você não vai poder formatar, você pega o pendrivezinho que tá com o Windows portátil, tá? E você coloca no teu computador e vai inicializar o Windows normalmente, sem precisar fazer instalação, nem nada. Lembrando, pendrivezinho de 2 GB pra cima, você já consegue deixar instalado no teu pendrive sistema operacional e vai inicializar. A diferença é que já tínhamos, desde 2019, esse Windows portátil disponível na loja mdt.com, porém, teve uma nova atualização. O último patch de otimização publicado do Windows 10 foi o Windows 10 Megalite Premium. Fizemos uma versão portátil do Windows 10 Megalite Premium. Exatamente. Então, com toda aquela otimização, todo o desempenho e ao mesmo tempo sendo portátil. É uma coisa muito incrível e uma ótima atualização, visto que a última versão que foi publicada do Windows portátil na equipe Maníquos da Tecnologia foi em 2019. Então, agora, vocês poderão estar adquirindo também o patch de otimização do Windows 10 Megalite Premium sendo portátil. Eu vou deixar o Sandro passar um pouco o procedimento pra vocês de como funciona pra colocar no pendrive, algumas informações úteis também pra vocês, como os tipos de programas, já vem com algumas coisas integradas ali pra poder estar te auxiliando, fazer um teste de rede, teste de HD, muito utilizado aí pra galera que é técnico de informática também. Mas não esquece, deixa o like e se inscreve no canal que é muito importante pra nossa equipe. Contamos com a sua contribuição e, claro, antes de qualquer coisa, roda a vinheta. Para darmos início, o primeiro passo é você arrumar um pendrive, lembrando um pendrive vazio de preferência, sem arquivos pessoais, porque você vai precisar formatar para criar o setor de boot. Então, com isso feito, conecte o pendrive ao seu computador, baixe o vento aí que vai estar na descrição. O link vai estar na descrição. Ele vai vir com uma senha zipado, você pode utilizar o setzip ou o winra pra você extrair esses arquivos. Feito isso, ele vai pedir uma senha. A senha é MDT maiúsculo. MDT maiúsculo. Digitou a senha, pressionou e ok, ele já vai extrair a pastinha do programa. Esse arquivo aqui você já pode apagar. Vai abrir a pastinha. Vai dar dois cliques no executável. Vai pressionar em sim na janela que você abre. Você não percebeu essa janela porque o OBS não grava, tá bom? Mas, basicamente, você vai executar. A interface do programa é muito simples, é essa daqui. Primeiro passo, vai selecionar a linguagem. Você pode estar selecionando aí o português ou o seu idioma de preferência. Vai vir aqui em opções ou opção. Vai vir aqui em boot seguro, você vai desmarcar essa opção. E aqui, estilo de partição, você vai selecionar de acordo com o seu computador. MBR ou GPT. No meu caso, MBR. Você pode estar olhando um artigo sobre MBR e GPT. Eu vou deixar o link na descrição também. Aqui, selecione o seu pendrive e simplesmente vem em instalar. Ele vai te dar essa mensagem aqui dizendo que os seus dados serão apagados. Pressiona em sim. Depois vem aqui em sim novamente. O procedimento é muito rápido, muito simples. Automaticamente, ele já abre aqui uma partição para você no seu pendrive. Você pode fechar e pode fechar também o programa do Ventoy. Feito isso, você vai pegar a ISO do Windows portátil e vai enviar para o pendrive. Igual eu estou fazendo aqui. Ok? Só que, por que eu pedi no início para prestar atenção nos detalhes? Porque algumas pessoas podem estar querendo utilizar o Rufus, utilizar o Insetup from USB, entre outros programas de boot. Infelizmente, essa versão específica do sistema só funciona com o Ventoy. Então, não tente outro programa de boot, porque não vai funcionar. Ok? Vamos agora ao notebook para demonstrar o funcionamento do programa. Bem, agora é muito simples. Você vai pegar esse pendrive, vai conectar no seu computador e vai selecionar o setor de boot, sendo no seu pendrive. Para ele iniciar através do pendrive. Para fazer isso, demonstrando, estou aqui com a minha placa de captura conectada. Vou ligar a minha CPU. Você vai ver aí que vai apresentar diversas informações, incluindo o setor de boot de arranque rápido. No meu caso aqui, a tecla F9. Ele me diz aqui que se eu apertar a tecla F9, ele vai me dar aqui o setor de arranque rápido. Então, eu estou pulsando aqui a tecla F9. Ele vai apresentar aqui essa janela, perguntando qual dispositivo eu quero fazer arranque. No caso, se você tiver selecionado o pendrive em UEFI lá no Ventoy, você vai selecionar aqui. E se você, por acaso, tiver criado o seu pendrive em MBR, é aqui. Então, no meu caso, o pendrive foi criado em MBR. Eu vou pressionar no Enter para ele iniciar o arranque. Iniciou essa janela aqui, a janela do Ventoy. É só apertar no Enter novamente para selecionar. Perguntando essas opções, vai iniciar aqui como boot normal. Ou seja, a primeira opção mesmo. Pressiona no Enter. E agora é só esperar o sistema operacional iniciar. O sistema está iniciando. Ele vai apresentar aí uma informação em cima. Por favor, aguarde. Então, vamos aguardar. Prontinho. O sistema está iniciado com as configurações pré-setadas. Agora, é só você fazer a utilização. E essas foram as informações que eu precisava passar para vocês. Como fazer o sistema operacional funcionar. Lembrando, é um sistema portátil. Então, tem sim as suas limitações. Porém, dá para fazer plena utilização dos recursos que já vem no sistema. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais essa novidade para vocês aqui no canal Manicos da Tecnologia. MDTStory, loja MDT.com. Está disponível o Windows 10 Mega Light Premium sendo portátil. Deixe aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo. Algum tipo de tutorial que vocês estão buscando na internet. Às vezes, a nossa equipe pode vir a te auxiliar. E também deixe aqui um feedback. Você que já está utilizando o 10 Premium portátil. O que você achou desse sistema. O que você achou dessa integração do 10 Premium. Do patch de otimização do 10 Premium. Sendo no Windows portátil. Contamos com a sua ajuda. E com o seu feedback. Não esquece. Deixe o like. E se inscreve no canal. Que é muito importante para estar nos ajudando. Estamos com uma meta de chegar em 50 mil inscritos. E falta muito pouquinho. Muito obrigado. Desde já. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho